Noite de sábado nós estamos na rua Joaquim Macedo com a Travessa Joaquim Macedo aqui, aonde um ônibus que está fazendo campanha, está trabalhando, acabou, olha, de cair aqui, aonde eu acredito que fosse a tampa de um bueiro, né, aquelas caixas de passagem, eu quero acreditar. Mas olha, cedeu completamente, caiu aqui, está fechando praticamente uma via inteira, quase a segunda via já está fechando, o próprio condutor e as pessoas que estavam trabalhando estão aqui tentando ajudar na questão do trânsito, porque esse horário ainda são 19 horas mais ou menos, não é isso? 19 horas, a movimentação de veículos é muito grande aqui ainda. Eu vou tentar conversar com o condutor aqui, o senhor pode conversar comigo, moço, qual é o seu nome? Noilton Guilherme dos Santos. Como é que foi isso aqui, o senhor vinha dobrando, isso aqui é um bueiro, o senhor chegou a ver, como é que foi? Não, é uma bueira, o asfalto afundou totalmente, não é bueira, é um asfalto normal, só ele afundou, afundou de uma vez, do jeito que eu saí dali, ele desceu, arriou, não era tampa de desgoto, é um buraco mesmo, uma cratera que tem por baixo mesmo, tá bom? Na hora o sujo foi grande. Não, controlou. Alguém chegou a se machucar? Não, não, só tinha três pessoas dentro ainda. Já tinha deixado o pessoal do trabalho? Já tinha deixado o pessoal, já estava retornando para casa e aconteceu isso aí. Olha, está desse jeito que está aí, vocês podem ver, aqui está tudo só um buracão só por baixo, só está mesmo a valona, e o pneu do ônibus praticamente está no ar aí, que o buraco está grande por dentro, aí ele só não riu mais porque ele encostou naquela parte de lá, mas não era tampa de bueira, mesmo no meio do asfalto mesmo afundou. Olha aqui, olha, o condutor do ônibus explicando para a gente aqui, olha gente, então isso aqui realmente está um perigo, perigo até para a gente que está aqui, mas são os riscos da profissão. O fato é que ele está aqui, já foi chamado, polícia, foi chamada alguma assistência, nada? Não, ainda não, só mesmo os ajudantes para ajudar a gente mesmo, que irá apelando para alguém. Você vai tentar tirar isso aqui desse jeito? Estamos pensando em tentar tirar. Enquanto isso, o trânsito ficou um verdadeiro inferno, gente. Porque essa avenida Joaquim Macedo aqui, essa rua, ela é bastante movimentada. Ela é aquela principal do São Francisco, carro vai, carro vem, e é uma movimentação muito grande aqui, e o pessoal está tentando, eles próprios aqui do ônibus, fazerem aqui a contenção do trânsito. Mas o ideal mesmo era que ligasse para o policiamento de trânsito, para poder agilizar aqui essa situação. Mas fica o registro aí, graças a Deus, ninguém se machucou, poderia ter sido uma moto, poderia ter sido uma bicicleta, aí sim, a pessoa talvez se machucaria. Nesse caso aqui, graças a Deus, apenas dando os materiais, mas fica o registro dessa falha exatamente no meio da rua Joaquim Macedo. Segundo o motorista, não era uma tampa de bueira, o que deixa a situação ainda mais grave. Que se não era uma tampa de bueira, era um baita de um buraco, um baita de um oco, que do jeito que caiu o ônibus, para cair outra coisa, outro veículo, não demora nadinha. Com imagens de David Shersman, Rose Lima, para o Gazeta Alerta. Obrigado.